Logo para a gente ir embora daqui, vem. Aqui, Luiz. Pode ficar com o troco, tá? Vamos embora. Participe da promoção Roda Roda Jequiti. A cada produto comprado, você... ...por você e pela sua família. E eu entrego uma rosa representando, amor de Deus, todas as... E olha, confesso, resolveu o problema na hora certa. Exatamente. Anda aí, Ué, olha. Agora, é prefeito Iris, já foi governador, deve ser candidato. Quando alguém me procura para uma denúncia, eu estou muito com... ...de maneira suave e controlada. Tudo sem dor, sem irritação e sem... Boa tarde, amigos aí do canal do Boi. E é isso mesmo. Eu vim hoje aqui até para a gente... São lugares abençoados que moldam a vida das pessoas. E aí... Eu vou aproveitar também a carona aí dos abraços para os aniversariantes. Isso, infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. O Brasil, a maioria, a porcentagem maior é... Direto da Irmira da Mãe Rainha, aqui em Cachoeira Paulista, São Paulo. Bom, se tem vergonha na cara, é o cagão. Ei, mas de... Aí. Ei, irmão. Chico D'Angelo, na última votação, votou com a bancada. Deputado Eus da última... Ah, inspiração, né? O pavela é um negócio bonito, né? A força da torcida e a ilha do Retiro. Além do rubro negro pernambucano, o país... Gente, o fio penteado é simplesmente um luxo. É um fio... Teresina precisa, pelo seu crescimento e pela sua... Você comprou o Bilbo? Esse é o único uco que ainda não comprei. 233. Devotos de Nossa Senhora. Olha, devotos... No nível que ele gosta de consumir. Segundo esse gerente... Bom, deixa ele lá enriquecendo, ó. Você que não é rico nem lá. O João vai terminando ali. Vamos falar um pouco do benefício do produto, Marcelino. Quais são os benefícios? Eu vou começar a fazer um pouquinho de graça. Mas eu acho que ele vai acabar sendo engraçado.